Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual a diferença, qual é o melhor Mastercard Black Merit, Cicobi, Mastercard Black, Cicred qual dos dois leva vantagem? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o pessoal me pedindo, Leandro, fala do Black e do Cicred fala do Black Merit, do Cicobi, qual a diferença de um para o outro na minha cidade tem as duas cooperativas, qual eu escolho vou ajudar vocês então a escolher qual o melhor Black para se ter aí na sua carteira em viagens tanto o Cicred quanto o Cicobi são duas cooperativas muito fortes aqui no Brasil Vamos começar pelo Cicred então, Mastercard Black Ele é um cartão emitido pela bandeira Mastercard nível superior ele te dá acesso ilimitado às salas VIPs ao programa Long Key de graça, você não paga nada por ter acesso às salas VIPs ao programa Long Key ou seja, você tem acesso aí então ilimitado, livre para você e também os adicionais caso tenha junto a este cartão, tá bom? Então é um cartão com nível Prestige, né? Um nível superior que você não paga a entrada em nenhuma sala VIP do programa, tá ok? A pontuação do cartão é dois pontos a cada um dólar gasto e você participa do programa de prêmios do Cicred O programa de recompensas do Cicred você pode transferir os seus pontos para o Latam Pass, Smiles, TudoAzul A partir de 10 mil pontos você já pode solicitar a transferência, tá certo? E caso queira trocar por produtos, também você pode escolher aí no programa de recompensas do Cicred Anuidade do cartão varia de cooperativa por cooperativa, tá? Esse cartão desta cooperativa, R$660 a anuidade desse cartão, tá? E você pode ter aí talvez com a sua cooperativa um ano de isenção da anuidade dependendo da cooperativa também Então não tem como falar para vocês no modo geral qual é a anuidade desse cartão E também não tem como falar para vocês que todas as cooperativas do Cicred emitem o cartão Black, tá? Que não é assim Pode ser que tenha cooperativas que não tenha o Black E tem cooperativas que você vai ter o Black com um pouquinho mais de dificuldade Outras vão liberar o Black com renda a partir de 10 mil Outras vão exigir de você investimentos Outras vão exigir de você relacionamento e por aí vai, tá? As regras são essas Você pode abrir a conta e de imediato o gerente conseguir para você um Black E pode ser que ele peça relacionamento para você ter o Black do Cicred, tá ok? Para abrir a conta no Cicred eles vão exigir de você também comprovante de residência, comprovante de renda, contra-cheques, imposto de renda Geralmente cooperativas não aceitam extratos de cartão de crédito nem mesmo extrato de movimentação bancária Então eles exigem muito imposto de renda ou contra-cheques para abrir a conta no Cicred, tá ok? Tirando esses benefícios que eu falei para vocês do longe aqui Dois pontos por dólar gasto, transferência para os programas parceiros Os benefícios são da bandeira Mastercard, tá? Então todos os benefícios eu vou deixar para vocês com o link da Mastercard Black que vocês têm direito aí aos benefícios do Black, tá ok? É um cartão múltiplo débito e crédito e ele vem com a tecnologia Contacless por aproximação também, tá? Atrás do cartão você pode ter saque nos caixas 24 horas e fora do Brasil nos ATMs pela bandeira Cirrus Deixa eu mostrar para vocês como que o cartão vem o kit dele, tá? Então o kit dele vem assim nessa caixinha, tá ó? Vem nessa caixinha, você vai abrir ela aqui, tá? Dentro dela vem esse encarte com todos os benefícios do cartão, tá ó? Dá para vocês verem E o cartão vem aqui, então eu vou puxar aqui e vai sair o cartão, ó O cartão vem aqui, tá? Lógico, tirei ele para vocês verem, ó O cartão, tá? E de presente vem também esse suporte para você colocar na mala de viagem, tá? Black, Mastercard Black e Cicred, tá? Então ele vem esse kit e a caixinha bonitinha para você guardar de recordação Uma vez que os bancos estão mandando hoje, como o do Bradesco, por exemplo, em envelope Então vem sendo bem legal esse tipo de kit ainda que o Cicred mantém, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui dentro rapidamente, né? Eu falei que ia mostrar para vocês um link, mas aqui dentro também tem as informações do Cicred Como o telefone, né? Os benefícios do cartão, o saque do Brasil exterior, tecnologia com o Taclas Compartilhe benefícios com os cartões adicionais Você tem até 4 cartões adicionais com idade mínima de 14 anos E aí então, está aqui para você a caixinha, o kit do cartão do Cicred Black, tá certo? O cartão do Cicred não cobra spread internacional Ou seja, você vai ficar livre da taxa de spread Então seria um ótimo cartão para você usar fora do Brasil Agora vamos ver então o Cicob Merit O Cicob Merit depende muito também de cooperativa por cooperativa Tem cooperativa que vai exigir de você relacionamento Outras vão exigir de você 15 mil de renda líquida Outras podem pedir 20 mil de renda líquida Outras podem pedir apenas um período de movimentação na conta Para conhecer o seu cooperado melhor E assim liberar Então nós temos vários casos no canal Cooperativa Cicred De inscritos que conseguiu com facilidade o cartão Cicred Black E temos inscritos do canal que conseguiu o cartão Black Merit Também com maior facilidade Dependendo de cooperativa para cooperativa Então depende muito do seu relacionamento Com a instituição onde você detém de relacionamento Tá certo? Então vamos falar do Cicob Merit O cartão top do Cicob Merit O Cicob Merit é um cartão nível superior Onde ele é emitido pela bandeira Mastercard Black E você tem todos os benefícios pela bandeira Ele não cobra taxa para entrada em salas VIPs Ao programa longe aqui Ou seja, ele é exatamente igual ao Cicred Ele te dá acesso livre e limitado Tanto para você quanto para os adicionais Sem pagar nenhuma taxa de entrada ao programa lounge aqui E também às salas VIPs do programa Tá certo? Anuidade do titular 810 Depende também de cooperativa para cooperativa Pode ser que tenha cooperativa cobrando 1.100, 1.200 reais de anuidade Tem cooperativa que pode cobrar 660, 700, 800 Porque depende realmente de cada cooperativa, tá? Se a cooperativa, exemplo, ouro verde cobra 1.100 E o ouro branco cobra 880 Não tem como uma fazer o preço da outra, tá? Cada uma leva o seu preço de anuidade, tá ok? O adicional com 50% de desconto Esse cartão te dá aí 2.2 por dólar gasto Ele tem a pontuação melhor que do Cicred Black Neste ponto, o Merit já ganhou pela pontuação 2.2 por dólar gasto A validade dos pontos, 24 meses Tanto o Merit quanto o Cicobi Black Então os dois empatam nesse quesito Caso você viaja também para fora do Brasil Com o cartão Black do Cicobi e Merit Você também não pagará spread Ou seja, ficará livre também disso Ficará isento do spread que é cobrado internacional Muito bom, ótimo cartão também A pontuação você pode transferir para Latam Pass Tudo Azul e Smiles Exatamente como acontece com o Cicred Esse é o novo modelo do Black Merit Que você está vendo na tela do vídeo Portanto, está com um designer novo aí Em primeiríssima mão para vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Gente, resumindo A diferença de um para o outro realmente é a cooperativa E a pontuação do Cicobi Merit Que é melhor que do Black do Cicred Como existe essa pequena diferença de pontuação de um para o outro O Black Merit é superior do Cicobi contra o Black do Cicred Anuidades aí varia de um para o outro Tanto você pode encontrar anuidades boas e baratas No Cicred Como pode acontecer também no Cicobi Então vai depender muito da sua localização Onde você mora, onde você reside Da cooperativa que você está buscando As duas são ótimas Tanto o Cicred Quanto o Cicobi São duas cooperativas boas Se você prefere o Cicred Você estaria com um ótimo cartão Que é o cartão do Cicred Black Se você preferir o Cicobi Merit Você também estaria com uma cooperativa muito boa também Lembrando que a pontuação do Merit É superior 2 contra 2.2 O restante praticamente são iguais Os benefícios que tem um com o outro Também você pode participar do programa de pontos do Cicobi Transferir para os seus parceiros E comprar produtos através do shopping Do Cicobi no aplicativo ou no site Então ok? Duelo dos dois Blacks Cicobi Merit ganha neste momento O kit boas-vindas do Cicobi Merit Aqui no canal O que eu vi aí É realmente uma caixinha como essa Com uma caneta que vem dentro Com esse suporte aqui De informação do cartão Legal também Muito bonitinha por sinal também A do Cicobi Merit Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês Têm gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Hoje tem bastante abraços hein No dia de hoje 25 do 12 Chegou bastante abraço Mandar um abraço para Ibiporano Paraná Adriano Brito Souza Grande abraço meu amigo Giózer Luiz Ouro Branco Minas Gerais Um grande abraço Rondinelli Tavares Salvador Bahia Um grande abraço Almira Alves da Costa Um grande abraço Adelino Fernandes de Osasco Meu amigo Um grande abraço Ivanilto de Oliveira Fortaleza Um grande abraço Expedito Gomes Maceió Alagoas Um grande abraço para todos vocês aí Viu? João Paulo Nunes Um grande abraço José Cristóvão Recife Um grande abraço André Siris Brasília Um grande abraço para você Tá bem? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus